Chamamos ao octógono o atleta Lucas Soares da equipe Pantera. Marcos, 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 Marcos. Vamos lá. E o seu oponente da equipe Box Nova Geração, Wanderson Fonseca. E o seu oponente da equipe Box Nova Geração. Vinícius Montes, Gustavo Aires. E o seu oponente da equipe Box Nova Geração. E o seu oponente da equipe Box Nova Geração. E o seu oponente da equipe Box Nova Geração. E o seu oponente da equipe Box Nova Geração. E o seu oponente da equipe Box Nova Geração. E o seu oponente da equipe Box Nova Geração. E o seu oponente da equipe Box Nova Geração. E o seu oponente da equipe Box Nova Geração. E o seu oponente da equipe Box Nova Geração. E o seu oponente da equipe Box Nova Geração. E o seu oponente da equipe Box Nova Geração. E o seu oponente da equipe Box Nova Geração. E o seu oponente da equipe Box Nova Geração. Obrigado. 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 E o campeão por nocaute técnico, Wanderson Fonseca.